Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador que vem à Terra e como um de nós, Ele passa por todas as nossas dificuldades, Ele enfrenta todos os dias tentações, passa por perseguições, todo o universo contemplava as atitudes do Filho de Deus. E Jesus Cristo, Ele não pecou, Ele estava sempre conectado com Deus em oração, estudando a Palavra de Deus e levando para muitas pessoas a esperança de um reino eterno. O Consolador, Ele nos garante o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, para que possa estar dentro de cada um de nós, trazendo a esperança, a sabedoria e que em breve Jesus nos voltará. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos salvou.